Ae! Boa! Ae meteu ouro meteu ouro meteu ouro! Ai! Caraca! Dois meditão! Ae! Não! Pega tudo vai! Ai caraca meteu ouro aqui do lado de novo! Fala galera do Topagueta falando de hoje! Eu to querendo se não quiser galera no vídeo e eu estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Brawl Stars! E galera no vídeo eu estou trazendo aqui pra vocês a atualização em primeira mão no primeiro dia! Não sei se eu to postando no primeiro dia mas ta ai o vídeo mano! E eu vou mostrar as coisas novas pra vocês ó! Vocês já viram que aumentou um pouquinho a barra aqui de amigos! O Joint Code e o Criation One agora estão de lado não estão um em cima do outro! E aumentou mano! Basicamente eu não gostei muito que tenha aumentado ficou meio estranho! Muito grande! E vamos ver aqui mais! Ah ficou cinza como vocês podem ver! Esse coraçãozinho quando aparece esse coração é que o mapa foi de alguém que joga Brawl Stars e criou um concept! Agora os eventos especiais estão na terceira barra! E o Haste vira um evento especial! Infelizmente! Subia muito de Bull mano! Meu Bull é o melhor Brawl que eu tenho! Segundo é o primo! E o último vai ficar o RoboRumble que foi mudado pra os cara não cheitar com o Mortis! E outra coisa do Mortis que eu vou mostrar pra vocês agora mano! Que eu não gostei! Foi o Mortis Feão mano! Ficou feio! Não que seja bonito mas ele ficou feio pra caramba com esse negócio de Batman mano! Todo cartunizado! Parece um bichinho de Lego mano! Não gostei! E esse Mortis Roqueiro ficou até legal mas da versão de Lego não! É! Não! 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 Mas o Mortis continua habilidoso como sempre! Né mano! E deixa eu ver o que mais aqui! É! Aqui! O design mudou um pouquinho só! Dada! Friend não mudou nada! Anúncio mudou um pouquinho só! Mas não é irrelevante! E eu vou mostrar uma coisa no showdown pra vocês! É! Espero que! Mano! Eu vou jogar Doom mesmo! Porque não mudou nada! Eu já tentei gravar duas vezes! Não mudou nada no showdown! Então vamos fazer Doom mesmo! Porque de Dynamite no solo é meio... Ai! Meio difícil né! Vamo lá! E galera! Como toda atualização a bug! Esse daqui! O Brawl Stars não ficou pra trás galera! Ele... Eita mano! Minha equipe toda tá off véi! Caraca! Como toda atualização a bug! Esse daqui também tem bug mano! E... Não ficou carregando o showdown! Ele carregava! Mas depois... Do nada parava e tal mano! Ô! Negócio chato! Vai entender! Ai caraca! Ai caraca! O que eu fiz agora mano? Oi! Trouxa! Caraca mano! Tô estressado! Na moral velho! Caramba! Todos os jogos tão bugando pra mim! Isso é louco! Oi! A morte! Não fica aí parado né! Você é burro! Caramba mano! Mata aquela... Isso! Toma! É! A gente vai deixar não fião! A gente vai falar... Vai ganhar ainda! Calmas! 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 Ai ai ai! Aquele... Aquele é o primo tem a ulti! Ai! Já outra naquele é o primo também! O outro lutou lá no morto! Coitado! Ae! Boa morte! Aí sim mano! Ficou sem mas foi... Ficou bom ainda! Mas ele já tava... Ai! O que? Eu lutei ainda mano! Como que eu ainda fui morto pela ulti dela mano! Sai louco! Faz sentido! Ah! Mas não vai lutar mesmo! Oi! Nossa! Nossa! Aqui é Jojo matando todo mundo! Deixa comigo! Boa! Ai caraca! Tá! Calma! Tô indo! Trouxe! Ainda outro é errado! Parabéns! Oi! Vai! Vai! Nossa! Boa mortos! Boa! Caraca! Vamos ganhar ainda hein mano! Nem que seja na raça! Bora! Nossa! Esse joaca não vai passar! Vai mortos! Vai mortos! Vai mortos! A gente não pode perder! Nossa! Acho que eu não tive! Lutando os dois já! Ai! Urgh! Idiota! Nossa! Aí ó! Tô falando! E é assim que se termina uma batalha! Vai! Mata! Mata! Não! Morte! Boa! Caraca! Eu tô louco pra ganhar minhas mortes mano! É o Brawler que eu mais quero! É! Agora com essa skin eu não tô muito ansioso! Ai! Não! Ele lutou mano! Puxa vida! A gente pode perder com isso! Ai! O morto não vai aguentar! Só que o bolo foi pra lá! Boa! Ela vai querer eu tá! Eu sou burro! Não! Eu ia matar todo mundo mano! Ah! Boa! Foi um jogo de puta! Caraca mano! Meu primo também precisa ser salvo! Caramba! E eu não ganhei isso aqui ainda mano! Tô há séculos! Eu não vou entrar no showdown mano! Na moral! Vou tentar mostrar meu Danimike por aqui mesmo! Agora vamos jogar um Jane Haste aqui com os meteoros caindo na cabeça de todo mundo! Tá muito top! Ó! Deixa eu ver as possibilidades do meu solar né galera! Oi! É zica! Já vamos ficar aqui na camper! Ih Daryl! Gostei não hein! É isso mesmo! Ah caraca! O meteor passou na frente da minha tela! Ui! Ah! Eu dei dano nele! Nossa! É difícil mano! Eu jogar contra outro Danimike na moral! Só sei que eu vou lutar lá e já era! Já toma já! Ai caraca! Nossa! Eu já nem sei mais o que! Ai! Meteoro! Nossa! E o outro ali tentando o timing! Tá boa cara! Traz a gema aí! Eu ia ficar feliz! Danimike! O parede do meteoro! Celo! Ui! Nossa! Já perde aí também! Vai! Pega! Pega outro! Você já tá com seis mesmo! Nossa! Olha os outros emocionados ali ó! Eu vou pegar minha ult aqui ó! Sai daí mano! Você é bobo! Ai caraca! Nossa! E caiu nos dois ó! Ai! Nossa! Vai me matar o que? Vai me matar por aqui! Não vai adiantar nada! Nossa! Onde que foi? Onde que o Daryl foi? Boa Daryl! Caraca! Vamos ganhar! Falta uma gema! Ai! Boa! Não! Caiu em mim! Nossa! Dois mil de dano mano! Parece a ult do... Caraca! O Danimike! Olha isso mano! Destruição! Caraca! Eu nem... Caraca! Nem sei o que falar mano! Tão muitos ricos! Ai! Volta Daryl! Nossa! Só falta duas gemas ele! Pra eles falta uma! Não! Puxa vida! Ah! Não! Não! Mentira que eu vou perder! Véi! Hoje não tá legal pra ganhar mano! É sério! Daryl! Daí a gente depende de você mano! Usa o seu ult aí! Ai! Ai! Uta! Ah! Desiste da minha vida! Ah! Meu Deus! Não ganho uma mano! Não tá... Ô! Tá difícil véi! Eu tá... Ó! É sério! Eu tava com dois mil e trezentos e quarenta! De... Ah mano! É sério! Não! Eu desisto! Desisto! Ah véi! Na moral! Eu vou usar minha pã! Minha pã aqui mesmo! Ah! É sério! Não tá dando! Galera! Hoje em dia tá difícil pra mim! Ah mano! Ai! 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 Nossa! Já morre também! Logo vou voltar aqui! Nossa! Aquele é o primeiro! Beleza! Agora a bola tá com o Joe! E o Joe vai passando! Vem pra um! Vem pra outro! Ai! Ai! Vai ao primo! Vai ao primo! Mata ao primo! Mata ao primo! Não! Nossa! Gol do Joe! O Joe! Rapaz! Ó! O Joe é o Pelé! Pelé da vez! Nossa! E essa ulti errada aí! Nossa! Boa! Nossa! Vai Nita! O cara! Ah mano! Olha a bateria! Tomara que isso não influencie no vídeo! Vou continuar! Vamos lá! Ah! Por que que eu joguei a bola pra trás mano? Não! Porque você não abriu passagem! Ai! Ataca o meu negócio ali! Nossa! Ai! Pelo menos uma partida! Não! Não tá o player ainda! Não! Só pra me deixar feliz né cara! Não! Obrigado mano! Brigadão mano! Ai! Quatro quins! Vamos mais uma última partida aqui galera! De Brock! Brock meu broquinho! Vamos ganhar essa aí! Eu não vou showdown na mano! Porque ele tá bugado! Como toda atualização tem um bug! Fazer o que? Iberlante galera também! Mano! As missões estão muito bugadas! Eu fiz duas missões! E fui dobrar! Meio que ele não dobra! Meio que ele apagou! Eita! Caraca! Nossa! Ele não dobrou! Ele apagou o XP e nem contou mano! Nossa velho! Sério! Caraca! Do meu lado! Você é louco! Nossa! Ah mano! Frank idiota velho! É! Mas não adiantou nada me matar mesmo! Onika matou o Diego Lima! Nossa! Oh! Esse Frank tá me irritando velho! Da moral! Idiota! Ah velho! Frank bobão mano! Não! Esse Frank eu vou matar velho! Já morre! Não foi eu que matei! Mas já morre! Ah caraca! A bomba! Ai! Frank bobão! Ai! Nossa! Isso é karma mano! Por ficar seguindo os amiguinhos! Nossa! Acontece de vida! Ai! Não! 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 A bomba chata! Eu nem tinha visto mesmo onde tava a bomba! Ai! Volta! 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 Ai! Vai cair uma bomba logo lá mano! Meu Deus! Sai! Ae! Boa! Ai! Meteor! 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 Ai! Caraca! Dois medidos! Ae! Não! Pega tudo! Vai! Ai caraca! Meteor aqui do lado de novo mano! Meu Deus, que perseguição Não, em mim não, mano Para de me perseguir, velho Ai Nossa, ele tá aqui atrás, tá insistindo Nossa, até o Meteoro gosta da equipe inimiga, mano Ae, ganhamos, bê Finalmente, mano Desanimei no começo Não, isso sim é partida de mito Meu Deus E galera, se vocês gostaram desse vídeo Apoie com like que eu vou continuar, mano E é nóis, ó, o Vitor acabou de entrar Mas eu já gravei, né E galera, é nóis Ah, é verdade, eu esqueci de mostrar pra vocês Dá pra mostrar a partida, olha isso, galera Olha isso, mano Ó, a partida aqui do The Fate Foi que eu tentei gravar Ó, quatro partidas Parei de gravar Um, dois, três, quatro Parei de gravar Um, dois, três Ah não, teve uma que eu gravei só três Mas enfim, mano, nossa No finalzinho, finalmente a gente ganhou E galera, mano Escolham aí o Brawler que eu vou Comprar skin E é nóis, galera Fiquem com Deus So, so I choke you down Just like a girl E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri